Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Horta no Sertão com Valme Nunes mostrando para vocês aqui o capimzinho de irrigação esse aqui é o Mombassa do riacho aqui e do lado o capim açu mostrar para vocês aqui a rebrota do capim açu o capim que veio para ficar a diferença é que ele dá um talo bem grosso olha a rebrota com ele aí 10, 12 dias que foi cortado não tem precisamente, mas está com 15 dias não no máximo 12 dias de cortado aqui como é que vem a rebrota dele o capim açu e esse no meio aí é o Mombassa desse tamanho aí ele estava é o tempo correto para botar para os bichos para estar dentro 30, 40 centímetros ele aí como aqui eu tenho o capim açu aí não dá para botar os bezerros aqui dentro para comer olha a rebrota dele aí 10, 12 dias de... aqui está com mais um pouquinho que eu vou cortando aos poucos passando na forrageira e no meio aí é o Mombassa aguadinho hoje é 18 de outubro de 2024 vou mostrar para vocês aqui a grossura da rebrota do capim ó terrinha molhada, aguadinha correto no meio do cara não ter o Mombassa mas como eu tenho pouca terra esse Mombassa a gente vai retirando aí e plantando em outro e dando de comer os bezerros olha aí esse maiorzinho aqui a gente tem um fiozinho na torceira a gente deixa a porta só o outro e deixa aí a grossura parece mais uma cana a grossura aí dessa rebrota do capim como é que vem aí o tanto aí esse aqui foi cortado 3 pezinhos tem mais de 10 aí coisa linda aqui apenas que é pouco temos pouca água também vamos seguir devagarinho plantando tem essa alhazinha aqui tem essa outra aí depois dos péticos capim açougue isso capim é bom demais quem não tiver ainda aí e quiser plantar eu indico pode plantar que ele é de primeira qualidade olha as folhas da grossura do pé aí embaixo parece mais uma cana mostrando aqui nesse vídeo curto aqui pra vocês como tá aqui a minha plantação de capim açougue juntamente com a bombaça aqui no sertão pernambucano serra talhada portal da serra aqui temos mais outro pedaço ali tá aguando e vamos nessa rotina aí rotina de trabalhar plantando aguando mostrando aí pra vocês aí no canal aqui no sertão tem coisa boa também tem um verdinho um pouquinho mas tem é isso aí pessoal quem não for inscrito ainda no canal se inscreva deixa aquele joinha compartilha se for possível deixa sempre aquele joinha aí pra fortalecer o trabalho da gente até a próxima e aí Tchau.